Posso fazer aqui nessa porra, como é que é? Aí eu chegava assim, jogava o vô... Na cara dos caras. Aí eu vim pra trás, o outro encoxava a mão. Toma, seu filho da... Toma, seu filho da... Você não jogou lá pra cima, botou terror em mim? Agora tome pau na cara, cara. E o segurando... Você pode... Você até engasgou aí, ó. Agora engasga. Falou nesse assunto, não engasgou com uma rola de um metro e meio, um gole d'água... Ai, meu Deus, parou, parou, parou. Nossa, velho, eu ia morrer aqui agora. Eu ia morrer de verdade agora. Esse microfone aí, hein, Cris? Passa pra cá. E se você quiser fazer o seu anúncio por 5 mil sparks, você pode mandar a sua mensagem que a gente faz aqui, a sua divulgação. Tá? Lembrando que todas as mensagens, tanto do anúncio quanto das mensagens mesmo comuns, podem ser escritas, vídeo ou áudio, tá? Se for vídeo, a gente fica muito feliz porque a gente adora ver a carinha de vocês aqui no nosso telão. Perfeito. Canal de cortes, pode ter? Pode ter, pode fazer. Quando fazer? Depois que acabar a nossa live. Uploadizou esse vídeo? Esse vídeo finalizou? Você solta os cortes. Se não, vai tomar strike da tia. Tá bom? É só isso. E temos outro recado. Se você tá assistindo a gente pela roxinha, pela Twitch, você tem uma conta na Amazon Prime, você pode unir o útil ao agradável e nos dar um sub que a gente vai ficar muito feliz e você ganha um sub grátis todo mês, uma inscrição e você entrega pra gente e a gente te ama por isso. De graça. A gente te ama de graça mesmo, não é maneira de dizer. É porque você vai... Exatamente isso. O sub é de graça, então resolve o problema. E a gente te ama. Então a gente te ama de graça. Sim. E nós temos... Desses recados foram todos? Foram. Nós temos a participação aqui sempre da nossa parceiraça LTW Consult, que está todo dia aqui com a gente no Vênus, que é o quê? A sua consultoria financeira pra organizar a sua vida. Eles vão fazer mágica com o seu dinheiro. Ó. Sacou? É o Bruce Link. Ai, eu sou uma danada. Perspicaz essa menina Yasmin, viu? Quer aprender a mágica? Qual? Do dinheiro? Não. Ah, então não. Continua o recado. A do dinheiro eu queria muito. Mas ao invés de sumir com os 100 reais da plateia, a LTW ajuda você a valorizar os seus 100 reais. Então entra em contato com a LTW se você está encrencado de grana e fala Cris, eu não sei fazer mágica e não estou tirando dinheiro do bumbum. Então você pode entrar em contato com a LTW que eles vão te ajudar a colocar a sua vida em ordem. E se você já aprendeu a mágica de como tirar o dinheiro do bumbum e está precisando investir nesse dinheiro e você não vai colocar na poupança porque tudo, entendeu? Tirou do bumbum, não vai botar o bumbum. Não vai voltar. Ah, tá bom. Então você vai aprender a investir. Hoje nós estamos, olha... Comer um palhacito com café. Gente, é que vocês não estavam vendo. 15 minutos antes de começar isso aqui era três cancelados na internet. Então deixa eu falar. Você pode, de novo, você pode entrar em contato com a LTW que eles vão te ajudar a investir da melhor forma possível, tá? Então se você, vão entender o seu perfil, vão entender a sua necessidade, o teu sonho, a tua vontade e vão te ajudar a chegar nesse sonho pra você deixar a sua vida em ordem, tá bom? É isso. E se você estiver perdidinho no assunto, o que faz, Yas? Você vai entrar no canal no YouTube da LTW que eles estão lançando um programa aí semanal que chama LTW Descomplica. É um conteúdo gratuito com a apresentação do Luiz Nery sobre o beabá do mercado financeiro, da linguagem, pra você entender tudo o que a gente tá falando aqui, fechou? Então entra lá no link da descrição. E temos também uma surpresa pra você. De olho nas telas. Pode entrar sua família. Orra, meu! Tá maluco, hein? Orra! Eu sou o mestre dos magos. Que da hora o dado. A gente vai fazer uma mágica com o dado. Tem dados? Tem dados? Tem dados? Tenho vários. Olha os dados. Tá na poupança da Gabriela Prioli. Ficou muito massa, hein? Ficou, ficou, mano. Gostei dessa ilustração. Se você quiser resgatar esse emblema, é Felipe Barbieri, creio eu, né, Vitão? Isso. É isso mesmo, né? Quem fez? Eu. O Caprino. Muito bom. Parabéns. Boa, Caprino.